Oi pessoal, tudo bem? Eu vou estar me gravando aqui para o meu primeiro vídeo, meu cedrão é o Urso. E o primeiro curso é testar, para ver se é realmente bom. E comecei a ler bom no nocaute. Vamos lá. Então, vamos ver se esse mapa se ela é boa. É! O mapa se ela é boa, só que ela é muito ruim em desviados de ataques. Às vezes a mulher tem que ser o cara ruim. Ele passou seis segundos por aí e já, venceu. Para quem não sabe, eu uso o meu sobrancinho, que é de mais dedo. Só que também perde mais dedo. E eu ganho. Tchau! 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 Tchau!